Música 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 Está aqui meu pai, tudo que o senhor pediu até o padrinho que o senhor escolheu está aqui para abençoar seu filho que o senhor faça a juiz, a confiança que ele depositou na gente e o sacrifício que ele fez para o senhor, que o senhor possa dar crescimento e caminho ao meu filho abrir os caminhos dele para que ele ajude ele a ter saúde que o senhor sabe que ele entrou aqui no inferno, não podia ficar nem pé, que não sentia as pernas e hoje o senhor está aqui para a glória de Olorum não é? Para que a nossa fé aumente na terra Lúcio, Lúcio, Lúcio 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 Lúcio Lúcio, Lúcio 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E por melode, e por melode, e por melode, e por melode. E por melode, e por melode, e por melode. E por melode, e por melode, e por melode, e por melode. E por melode, e por melode. E por melode, e por melode. E por melode. Se inscreva no canal.